A CIDADE NO BRASIL Uma pessoa no final, uma pregação dele chamou, ele vai conversar dizendo, pastor, eu quero conversar com o senhor, mas assim, não leva a mal não, não é pessoal não, sabe? E o pastor Paulo César Antunes diz, olha, se não é pessoal, meu irmão, você não precisa nem falar nada comigo, você não precisa nem conversar comigo. Porque o nosso relacionamento entre o Cristo é pessoal, a gente é família, a gente tem a ver com a vida entre os outros. E tem tantas pessoas preocupadas com a sua própria vida, tentando manipular a fé, tentando entrar para as igrejas, para aquilo que elas querem, aquilo que elas acham, o jeito que elas querem viver seja satisfeito. O pão, a fé, a vida cristã é uma vida compartilhada. Nós precisamos entender que para o âmbito da perseverança, esse partir do pão, esse compartilhar da fé, e o pão ele não fala somente desse compartilhar, mas ele também fala da disciplina diária de Jesus, ele fala da vida de Jesus, ele fala dos sofrimentos de Jesus. E nós precisamos viver juntos, nós precisamos viver juntos, nós precisamos sofrer juntos, nós precisamos levar as cargas uns dos outros. E eu não estou falando, ah, pastor, então tá, então toma minhas dez pontas de água lá também. Não, não. Não estou falando disso não. Estou dizendo que nós precisamos ter parte da vida entre os outros. Se você está participando da igreja, né, não, eu tenho a minha vida reservada, eu tenho como dos escuros do meu coração, que a chave eu até joguei fora, você vai ter dificuldades no âmbito da perseverança. O âmbito da perseverança, ele tem a finalidade de nos tornar mais parecidos com Cristo, de nos tornar mais família, de nos tornar mais fortes, de enrijecer os nossos tendões espirituais. Se você não está aberto para isso. A aula já fala lá em primeira, aos corintios, é o nosso texto base, da palavra, não é? Quem come deste pão e bebe deste cálice, né, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Sabe? Não sejamos supersticiais. Não sejamos supersticiais. Emitamos que participemos mais e mais da vida um dos outros. Tem coisas, eu concordo, que é claro que você e eu não vamos pôr no atos. Entendeu? Né? Vamos fazer só o atos da lagunha e saudade. Qual que é o B.O. cada ano em papo? Então, nós vamos colocar tudo na capa. É isso. Não, não é isso. Mas, por outro lado, a gente já está caminhando a um, dois, nossa igreja vai fazer três anos e nós ainda não somos participantes da vida um dos outros. Talvez, se alguém que está aqui desde o começo for chegar e for falar, meu irmão, olha, aconteceu essa situação, eu preciso conversar com você. Não, você não tem nada a ver com a minha vida e tal, aquela coisa toda, problema é meu, não sei o que e tal. Deve ser, sai de pé. Nós não somos chamados para essa coisa. Então, não somos chamados para essa coisa. Versículo 27, aliás, versículo 26, que coisa linda, um segredo aqui. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pastor Paulo Roberto, pastor Paulo Roberto, já pegou, já pegou, já pegou aqui, né? Quanto se lembra do pastor Paulo? Óbvio, discreto, problema, a questão da chamada missionária, né? Então, assim, é uma pessoa, assim, fora de cérebro, referencial, mas eu me lembro de uma das vezes, ele, a gente fazendo um estudo bíblico, um demonstração compartilhado, lá na Índia, e ele falando, olha, eu assim, tenho muita vontade de saber que hino, que adoração era essa, que eles cantaram, né? Hoje em dia, eu morro a cantar tantas músicas, mas eu queria saber a essência, eu queria saber a letra, eu queria saber a direção desse hino que era cantar. E a tradição, e a tradição judaica nos mostra, nos aponta, que os hinoos cantados antes da Páscoa eram três ou quatro salmos. Eram os salmos de 114 até 118. 114 até 118. Nós lemos hoje, na abertura, foi intencional, com o proposital 116. São os salmos que exaltam o êxodo, que exaltam a libertação do Senhor ali nas nossas vidas. No ano da perseverança, uma das armas de guerra é a celebração da vitória que Deus já te deu. É a libertação com a qual Ele já te libertou. Lucas veio aqui e falou do testemunho dele, etc. Tem uma igreja, que eu não sei de qual inferno que o troço saiu. Heresia, coisa de demônio. Coisa de demônio. Né? Eu vou orar pra você, e você vai esquecer de todos os seus pecados que você já cometeu. De todos os vícios, de todos os negócios e tal. Chega o marido e a mulher lá, mulher com o olho roxo. O cara era agressor. Vou orar pra você. Né? Você já bateu na sua esposa? Não, eu amo a minha esposa. Mas o olho dele não tá roxo. Não, deve ter cidade não. Aí eu não fumo. O cara fumou há 50 anos. Pegou câncer, pegou não sei o quê. Foi fizendo e tal. O bolso do cara tá até rasgado de tanto mais que cigarro. Você tá entendendo? Vou orar. Eu creio na libertação? Creio na libertação. Gosto de trabalhar com isso. Quantos mais cigarros? Não, eu nunca fumei. Agora, se a pessoa não sabe daquilo que ela foi liberta, como é que ela vai testemunhar da bondade de Deus? Tá certo? Os irmãos estão entendendo? Faz sentido? Sabe? Então, na ceia do Senhor, foi instituído algo que trazia à memória a libertação. Você tem que saber de onde Deus te tirou. E você tem que celebrar isso. Você tem que cantar isso. Senhor, meu lar, antes do Senhor entrar, era uma desgraça. Não tinha paz. Não tinha alegria. Não tinha vida. Era só miséria. Mas eu lembro, Senhor. Quantas vezes esses meninos pedindo comida não tinham. Eu não conseguia arrumar emprego. Senhor, mas glória ao Teu mal. Porque a Tua vida, a Tua provisão, a Tua cura entrou. Senhor, eu lembro. Essa mulher, ela sentia vergonha de mim na rua. Senhor, eu lembro. Aquele homem, poxa vida, que boás. O Senhor levantou uma cobertura espiritual, porque eu não era digna. Eu andava fazendo e acontecendo. Mas o Senhor me abençoou. E hoje eu canto. Hoje eu celebro isso. No âmbito da perseverança, você precisa lembrar de onde Deus te tirou. Você precisa cantar e você precisa celebrar isso. Você não deve esquecer. Você não deve esquecer. O âmbito da perseverança. Cada vez que você comer o pão partido, que você tomou o cálice compartilhado. E a Bíblia fala, ela nos dá a entender que a vida está no sangue. O sangue fala da chamada sobrenatural de Jesus, fala da vida sobrenatural de Jesus, que também é compartilhada. Nós não somos uma associação de pessoas. Nós não somos um clube social. Nós somos um grupo de pessoas que Jesus derramou seu sangue e pagou um preço para que a nossa eternidade fosse transformada. Essa pessoa que está sentada aí do seu lado, ela ainda pode ter diversos defeitos, como eu também tenho. Mas foi uma pessoa pela qual Jesus pagou um preço de sangue por ela. Jesus pagou um preço de sangue. Eu preciso celebrar isso. Se essa pessoa não estiver andando, do jeito que tem que andar, do jeito que a nova vida manda. Tem alguns líderes, tem alguns supervisores e tal, tem algumas pessoas bem abençoadas. Toda modéstia e falsa humildade deixadas de lado. Tem pastorela também que pode conseguir conversar com você para te abençoar, para poder se andar do jeito certo. Mas que a vida dessa pessoa é um milagre, precisa ser celebrada, você precisa se alegrar, você precisa valorizar e ser limitado. Sabe? O hino foi cantado. O hino foi cantado. Versículo 27 Então, lhes disse Jesus, todos vós, vos escandalizareis, porque está escrito. O rei o pastor, e as ovelhas ficarão, disse mesmo. Versículo 29, pulo 28. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizarem, eu, jamais. Vira que a pessoa está falando, está do seu lado, está do seu lado, está do seu lado. Eu? Eu. Jamais. Jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nessa noite, antes de duas vezes canturado, tu me negarás, três vezes, mas ele insistia, com mais remenso, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, e assim disseram todos. Dois tópicos atrás, nós dissemos, que é possível que nós fiquemos decepcionados com o nosso próximo. Com o nosso próximo. Você pode ficar chateado comigo, você pode ficar decepcionado comigo, você pode se sentir traído por mim, não é? Mas, o âmbito da perseverança e a instituição da ceia, outro ponto que Jesus tocou, foi, exatamente, na pedra de toque, da falha, da imperfeição, daqueles que estavam com ele. No âmbito da perseverança, as áreas da sua vida que não foram tratadas, vão ser tocadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto